Se você diverge do jornal, do que é da minha editorial do jornal, meu caro, vai embora, apenas isso. E isso acaba trazendo para a produção jornalística, e eu quase estou doando um curso de ética para jornalistas, traz um problema sério, porque o jornalista é obrigado constantemente a checar os valores dele com a tarefa que ele tem. Há certos órgãos que têm posições, vamos dizer, extremamente marcadas, extremamente calcadas, e como uma pessoa ética pode colaborar com um órgão de imprensa que, às vezes, sistematicamente, falta com a verdade. Então, é complicado isso. Então, há um conflito entre o interesse da empresa e a cobertura jornalística. É o ponto que eu acho que é o ponto mais complicado da liberdade de imprensa. Zé, mais um, por favor. E aí, a questão. Quem exerce a liberdade? Eu perguntei. No caso, todos, qualquer um, liberdade de expressão. No outro caso, os jornalistas e empresários, mas quem exerce a liberdade? Em nome de quem? E esse nome de quem é outra forma de dizer. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é de quem? Ela, na verdade, não é do jornalista, não é do empresário, é de todos nós. Então, no caso da liberdade de expressão, toda e qualquer pessoa, todo e qualquer ser humano exerce essa liberdade em nome dele e de todo e qualquer ser humano. Mas, no caso da imprensa, o que justifica a liberdade de imprensa? Ela ser exercida não em nome próprio pelo jornalista empresário, mas porque ele está exercendo em nome da sociedade. Ele está procurando uma coisa que seja um bem social. Zé, mais um, por favor. E isso leva a uma questão complicada. Como um titular da liberdade, a humanidade inteira, controla quem exerce a liberdade de imprensa em seu nome? A Folha de São Paulo, nos anos 90, desenvolveu uma teoria que era do mandato do leitor. Todo leitor da Folha, ao contrário de jornal, ou de outros jornais, estaria dando um mandato ao jornal para que ele apurasse os fatos. Então, o jornalista podia ser chato, podia ligar para a sua casa duas da manhã para verificar uma coisa, porque não era o interesse dele, jornalista, era o interesse do público ao qual ele representava. Então, a ideia na Folha era, o controle é, o voto no jornal é dado quando cada manhã você compra o jornal na banca ou quando você faz uma assinatura. E, claro, você tem que ter um correlato, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Porque muitos órgãos hoje permitem. Você faz uma assinatura, você cancela. E eu dou um azar também. Quase toda vez que eu assino uma revista ou um jornal, eu fico tão despontente que eu tenho que cancelar a assinatura um ou dois meses depois. Eles pioram, não sei o que acontece. Enquanto eu compro em banca, eles são bons. Quando eu começo a assinar, eles pioram. Então, eu tenho sempre que utilizar essa cláusula de cancelamento, eu usei muitas vezes, e é chato, porque você passa por um monte de gente, você tem que explicar um monte de coisa. Mas, então, seria isso. E haverá outros meios, ou seja, leitores, comitê de ética, a gente não sabe, não sabe. É quase um buraco negro, a gente não sabe. Continuando, sério. E da imprensa se diz que é um quarto poder, opinião pública, e que ela é difusa, é uma convicção muito difusa que ocorre pela sociedade, e é um plebiscito diário que se faz em relação ao governo. Todo dia você tem um certo aval que está sendo dado, ou não, aos governos, porque no Brasil nós somos estadual, municipal e federal, cada um de nós está sujeito a três níveis, muitas vezes, de partidos diferentes. Então, todo dia nós estaríamos dando esse aval. Aí nós temos um problema, que eu não coloquei nos slides, mas é o problema de quando a opinião pública e a população não concordam. A frase, acho que da jornalista Miriam Leitão. O problema é que o povo não está coincidindo com a opinião pública. O que é uma expressão muito paradossal, porque, em tese, a opinião pública seria o povo. Mas não é. A opinião pública é entendida, geralmente, como aquela que se expressa na mídia. O que está no jornal, o que está na rádio, o que está, sobretudo, na mídia impressa e que tem o aval de uma parte da população. E no Brasil nós temos hoje a situação curiosa de uma mídia que majoritariamente é contra o governo federal e de um eleitorado que majoritariamente é favorável ao governo federal. Então, isso cria um conflito entre a opinião pública que esses jornais pretendem encarnar e o eleitorado que não concorda com essa opinião pública, com todo o tipo de incômodo que a gente vê, às vezes, no jornalista, na televisão, chocados, porque eles dizem coisas que eles acham tão óbvias, tão evidentes, tão naturais. E como é que esse povo não serve? Então, velho descontentamento de certas elites ou auto-intituladas elites com o povo que nós temos. Então, é uma coisa interessante a gente ver esse descompasso que existe, vamos dizer, entre o povo soberano e a representação da vontade dele pela imprensa, que, enfim, no Brasil tem uma amplíssima liberdade, está controlada praticamente nada. Continuando, então. Eu posso ter minha conta, cada um de vocês tem uma conta do Face, tem um custo industrial zero com essa conta. Nenhum de vocês paga pelo uso do Face, nenhum de vocês paga tinta, paga papel, paga distribuição, nada disso. Vocês colocam o que querem. Se são livros ou não são livros, se são seguidos ou não são seguidos, curtidos ou não curtidos, é outra história. Mas esse acesso é uma coisa inédita da história. Quer dizer, nesse momento, potencialmente, a humanidade toda tem a possibilidade de expressar-se e de fazer-se ouvir. É claro que estamos muito longe, provavelmente jamais conseguiremos que todo mundo seja ouvido por todo mundo, porque a população mundial é gigantesca, há uma entropia que surge quando há um excesso de comunicação, há pessoas que não prestam mais atenção, não entendem mais, mas há essa coisa que diminui o papel da empresa. Quer dizer, no caso do Facebook, a comunicação das pessoas que têm um lugar, que conseguem uma audiência lá, não depende mais praticamente de capital. Não é necessário capital. Algumas pessoas podem querer ter um Face ou um blog, ou seja mais transado, mas no próprio Face, a natureza dele é muito limitada do ponto de vista da decoração. Blogs e sites podem ser muito mais bonitos, mas no Face a gente tem uma coisa muito mais próxima. Claro, a gente pode postar fotos incríveis, etc., mas não necessariamente são as fotos que... Isso não vai mudar a sua configuração, o acesso à sua linha do tempo, etc. Então, isso cria uma situação em que também o papel do jornalista diminui, com um certo problema aí, que é surgir muita besteira. Muita gente posta fatos, mentiras, inverdades. Por exemplo, a fazenda do filho do Lula, a casa do filho do Lula, uma casa maravilhosa, que, na verdade, é a faculdade de agricultura da USP, na cidade de Piracicaba, e que é postada sistematicamente com uma casa que o filho do Lula comprou com o dinheiro que ele roubou. E, uma vez que uma pessoa postou isso, eu falei para a pessoa, escuta, você está postando a foto de um prédio da USP. Ele falou, o senhor pode comprovar? Do que ele, porque imbecil, pelo menos tem que ter um pouco de semancola, e, quando é pego na imbecilidade, o mínimo que deveria fazer é se esconder, não continuar falando. E a mídia ninja é um exemplo disso. A mídia ninja é um negócio muito interessante, narrativas, independentes, novo jornalismo e ação. O nome esse foi agora copiado pela polícia paulista, que criou uma repressão ninja, um pelotão ninja de repressão, e que não tem o mesmo sentido, narrativas independentes e novo jornalismo, mas tem muita ação. Mas a mídia ninja é um exemplo disso. Quer dizer, claro, a mídia ninja não acha que vá tão longe. Ela posta, vamos dizer, imagens, ela permite desmentir, certas liberdades são colocadas, mas não permite uma análise, não permite uma interpretação. Isso não permite, você não vai ter isso. Então, mas de qualquer forma, tudo isso abre um espaço, que é um espaço muito mais amplo da liberdade de imprensa, embora diferente. Então, pode prosseguir, senhor, por favor? Isso tudo das redes, traz ganhos e traz perdas. Ganha-se a liberdade. A liberdade que se consegue, todos nós temos aqui, todo mundo pode postar, mais ou menos o que quiser, porém, ela vem junto com uma perda de qualidade. Quer dizer, o que seria bom do jornalista, que ele pudesse apurar as notícias, verificar, cotejar, se perde muito. Por exemplo, a tendência à opinião sem base é gigantesca nas redes sociais. Muitas coisas são ditas sem absolutamente nenhuma comprovação, não são comprovadas, são falsas e vão circulando com a maior facilidade. Por exemplo, o último que eu vi do jornal francês de esporte que acabava com o Brasil e que, no fundo, era uma notícia falsa. O jornal francês não tinha publicado. É que alguém inventou. Isso tudo circula praticamente o tempo todo da direita contra a esquerda, da esquerda contra a direita. A internet não consiga, o que seria mais precioso, dizer que é a construção de uma ágora. A palavra grega para designar a praça onde os cidadãos de Atenas iam debater a coisa pública. Todos eles, não com representação, não com deputados, mas todos potencialmente podiam falar, todos que estavam presentes. Essa hipótese, essa possibilidade de uma conversa geral da qual a gente tire mais conhecimento, muito de opinião, é muito ralo. É muito, muito ralo. Eu conheço muito pouca gente que faça isso. Quando houve, depois do terminar o julgamento do Mensalão, também chamado Ação Penal 470, eu coloquei uma questão no Face, quantas pessoas tinham mudado de opinião em função do julgamento. Pessoas que, porventura, achassem que os réus eram inocentes ou tinham a presunção de inocência e que se convenceram, graças ao processo, da culpa dos acusados no processo. Ou pessoas que os achavam culpados e se convenceram em função, talvez, do processo muito expedito, com pouco direito de defesa, da inocência deles. Bom, a primeira rodada de perguntas, ninguém praticamente respondeu o que eu perguntei. As pessoas diziam, são culpados, são gente horrorosa, são gente injustiçada, são inocentes, são heróis do Brasil. Eu falei, a pergunta não é essa. Eu quero saber se você mudou de opinião. Ninguém. Mais de 100 pessoas responderam, ninguém tinha mudado de opinião. Então, esse espaço de debate público praticamente não existe. Quer dizer, quem hoje acredita que houve mensalão que o PT é um partido corrupto, não muda de opinião em função de nenhuma evidência. Quem acredita que o PT tem alguns mártires que estão na penitenciária da papuda, não vai mudar de opinião provavelmente diante de nenhum argumento. E isso tudo cria para a nossa sociedade um problema sério. Quer dizer, esse instrumento magnífico de liberdade de expressão está sendo muito estéreo. Não que a liberdade de imprensa seja melhor, porque está, na verdade, isso talvez até seja fruto de uma imprensa muito facciosa como a que a gente tem. Mas, não temos um debate público e isso é pena. Zé, mais um slide, por favor. Então, para a gente caminhar para uma conclusão, onde seria, o que a gente poderia dizer que seria a ética na liberdade de imprensa? Na liberdade de imprensa, nós teríamos ética, quer dizer, quais são os problemas da ética, no caso desse slide é mais para falar da falta de ética. As empresas têm interesses próprios, que nem sempre são explícitos. Há empresas jornalísticas, por exemplo, que têm forte investimento na área de educação, que fornecem material educacional, vendem material educacional para redes escolares. No Brasil, os municípios, ou eles têm sistema escolar próprio, com professores que recebem livros do MEC, quer dizer, os alunos recebem livros do MEC, ou têm sistemas, os chamados sistemas educacionais, que são comprados, muitas vezes, de empresas, que podem ser uma grande empresa jornalística, ou podem ser também universidades privadas. Então, se a empresa tem interesse nisso, ela pode, então, utilizar a metralhadora legislatória dela contra as prefeituras, governo Estado, governo federal, que, porventura, não comprem dela. Nem sempre esse interesse está explícito, nem sempre está ditório. Olha, nós vendemos tanto e o MEC não quis comprar. Por isso, nós estamos falando que o Lando e tal viajou com sei lá quem para sei lá onde. Isso não é dito. Então, é uma coisa que introduz uma sombra muito grande do que está sendo transmitido. A cobertura dos partos, hoje, na imprensa brasileira, é muito baixa. É muito baixa. Vocês olhem o número de jornalistas, o corte nas redações, muito pouco se cobra. Há setores inteiros da sociedade brasileira, sobre o qual nada se sabe. Periferia, geralmente, jornalismo, não vai jornalista. Então, há muita coisa que não se tem ideia do que aconteça. Eu, por exemplo, estou lendo o New York Times, tenho uma assinatura do New York Times. A cobertura do mundo que o New York Times tem é muito maior que a cobertura do mundo. O Brasil não faz cobertura internacional, quase nenhuma. Não tem mais quase nenhum correspondente internacional. E correspondentes no interior dos estados, nos grandes jornais, são raríssimos. Raríssimos. Então, quando muito, você tem uma correspondente na capital dos estados, mas você está totalmente desinformado, lendo um jornal, sobre o que acontece no interior dos estados. Poucos jornais fazem isso, muito poucos. Depois, mistura de fatos e opinião. As revistas semanais brasileiras, todas elas, junto com a notícia, dão opinião. Veja, Isto É, Carta Capital, Época, cada uma tem uma mistura de notícia com editorial. Agora, o jornal El País, um jornal espanhol respeitado internacionalmente, diz isso também. Quando o cadáver estava a ponto de ser deposto, ele sempre falava o autocrata, o ditador, era sempre assim. Quer dizer, isso você não pode fazer. Você tem que separar as duas coisas. Você pode ter que falar, chegue como quiser. Aliás, o título do cadáver, o título de poder, ninguém sabia qual era, porque ele não era presidente, nem rei, nem nada do gênero. Mas, enfim, você misturar o juízo de valor com o relato de aparentemente fato é muito complicado. Você induz o leitor e, por isso, não tem análises. O visionário tem meras opiniões. A Folha de São Paulo tem mais de 100 colunistas por semana. Alguns são muito bons, mas a maior parte é mera opinião. Qualquer assunto vai ser opinião. Sem pesquisa, sem estudo, sem nada, sem indagação. Isso tudo deteriorou incrivelmente a nossa empresa. Continuando, por favor, Zé. Já na liberdade de expressão, eu usei uma expressão em inglês que eu gosto muito que é trigger happy. Trigger é o gatilho. Happy é feliz. Use o termo trigger happy por ir para o pistoleiro. Fala-se que aquela liberdade de usar arma que os americanos têm leva muita gente que adora disparar primeiro e depois fazer as perguntas ou nunca, aliás. Então, nós temos um pouco o pistoleiro no Facebook. Tem gente que escreve sem ler. Nem ler direito que for postar ou então você posta um link, a pessoa não lê e já começa a comentar as duas, três linhas que você colocou apresentando a coisa. E é de um bestedol sem fim. A opinião é sem justificativa. A arrogância da ignorância. Eu lembro, anos atrás, um manifesto da Associação Docente da USP falava contra a ignorância irrequieta. e um colega meu falou que a ignorância não é inquieta, a ignorância é parada, conformista. Enorme engano. A ignorância é super movimentada. Ela agita, ela gosta de falar, gosta de ocupar, gosta de exibir. Ela é extremamente arrogante. Daí, com respeito ao outro e, finalmente, o que eu, evocando os teios da França, os Bourbons, que passaram 25 anos fora da França, da Revolução Francesa até a restauração e que voltaram e diz o escritor Estandal. Eles voltaram, não tinham aprendido nada, não tinham esquecido nada. Então, eles voltaram exatamente achando que o mundo estava como antes da Revolução, que podia retorrelógio 25 anos. E a gente tem muito disso no Facebook, por exemplo. Muito disso, quer dizer, a discussão não leva a nenhuma mudança, só uma militaria. Militantes, por exemplo, gritando e convencendo eles próprios. Não convence ninguém. Ou vocês acham que atacando o Joaquim Barbosa, chamando o Joaquim Barbosa dos piores nomes, você vai convencer alguém que admira o Joaquim Barbosa de que ele não é uma pessoa decente ou que se veste no outro lado. Não vai. Você tem que ter algum outro tipo de linguagem. Continuando, por favor, Zé. Como deveria ser? A imprensa deve apurar fatos. Eu sei, todo mundo que estudou um pouco sabe que fato no Estado Público não existe. Um fato construído tem uma interpretação, etc. Não importa. O jornalista tem de alguma forma que acreditar que existe uma certa objetividade dos fatos. Essa é uma crença sem a qual a profissão jornalística vai ficar muito atropelada. A crença é errada do ponto de vista das teorias da narrativa? É talvez errada. Mas, se você não for o mais longe possível nisso, você não consegue fazer um jornalismo que procure construir uma narrativa na qual, pelo menos, cheguemos a acordo sobre alguns pontos. Que não sejam apenas que agora é noite e nós estamos com a Pina Grande que a presidenta da República chama Dilma e mais alguns fatos que a gente tem de chegar a um pouco mais do que isso para até interpretar esse campo comum de conhecimento de formas diferentes, mas convergir nessa questão. Segundo ponto, separar a opinião deles. Então, há jornais que inclusive tradicionalmente colocavam um tipo diferente. Em itálico, em letra inclinada quando é opinião em letra comum quando é opinião. Que assinavam a opinião e deixavam o registro dos acontecimentos sem assinatura ou atribuído a agências. Então, tudo isso, ouvir o outro lado quando existe outro lado na questão e não defender uma única posição. Enumerei três países sobre os quais é praticamente impossível na imprensa brasileira se lerem uma narrativa que não seja a predominante do assim chamado ocidente. É impossível vocês lerem sobre a Argentina uma visão favorável a Cristina Kirchner, sobre a Venezuela uma visão favorável a Nicolás Maduro e sobre a Ucrânia uma visão crítica em relação aos golpistas recentes. E não que esses lados sejam necessariamente que esses lados que não têm voz sejam os lados que tenham razão. Simplesmente, então, é impossível você fazer um julgamento sobre esses lugares. Eu faço julgamento garpando em imprensa internacional. E olha que é difícil. O New York Times tem uma posição chapada, mesmo a da imprensa brasileira. O Gaggen, em inglês, é melhor. O país também é uma posição chapada. Então, é difícil. Como você pode construir a sua opinião se você já parte do princípio de que Cristina Kirchner é o consenso geral da imprensa brasileira? Então, não dá. Segundo ponto, por favor, Zé. Deve haver controle sobre a imprensa? Existe uma discussão forte aqui. A pergunta que eu vou muito... não está tal de controle sobre a mídia concedida, esqueci de dizer. Isso é uma mídia que é empresa privada, sem problemas, jornais, impressos. Isso é uma mídia que usa concessões da sociedade, como as ondas de rádio, televisão, etc. A questão é se no caso do rádio e da TV deveria haver uma responsabilidade da mídia quanto a narrar algo que se aproxime da verdade dos fatos. E, portanto, se deveria informar o leitor ou o espectador com um espectro mais amplo. E se deveria haver um órgão de controle, um órgão não do Estado, mas um órgão social. Não é esta a discussão que eu estou levando. Estou levando uma discussão apenas ética. Uma discussão ética não é uma discussão que resolve os problemas na prática. A ética não tem solução prática. Não dá para, no ponto da prática, dizer que temos que sair daqui defendendo o conselho de controle social composto de tal ou tal forma. Isso não é... Porque, na hora que a gente está colocando em questão dos valores, os órgãos que possam exercê-los vão ser cada vez diferentes. Você não sabe quais vão ser. Vou dar um exemplo que eu dei na época em que foram pegas as fitas da Veja sobre o caso Cachoeira e, se não me engano, jornalista de Veja ficava conversando com um desses criminosos desse caso Cachoeira de Mostras de Torres, etc. E que houve uma intenção de pedir à revista que ela abrisse isso tudo. E a revista se recusou alegando que isso seria um atentado à liberdade de imprensa. Do ponto de vista ético, ela deveria ter aberto espontaneamente. Ela deveria ter sempre medido que não temos nada a esconder. Não queremos que o Ministério da Justiça vejam, não queremos que o órgão do Estado vejam, mas nós queremos que pessoas de total confiança ética, pessoas respeitadas eticamente na sociedade, e a gente pode tentar uma lista de pessoas que prometam não usar isso além da questão específica, que as pessoas vejam. Essa é uma posição ética. Ela não depende de você ter mudança na lei. Depende simplesmente de o órgão ou a pessoa ser ética. Continuando, Zé. Como deve ser? Agora, o caso da rede. Na rede social, deve-se respeitar o outro. Não usar termos ofensivos. Outro dia, eu tive que desfazer a amizade com uma pessoa que chamou todo mundo que tinha dificuldade de ignorante. Mas sem dizer por quê. Se ela me explicasse por que as pessoas eram ignorantes, seria argumentar. Ela simplesmente falou que é tudo ignorante, não acha que, não percebe que. E saber também que quem diverge de você não é idiota nem bandido. Porque, na verdade, a capacidade que têm as pessoas de acreditar em qualquer bobagem postada e atribuir aquilo a algum patife, nesse ponto, eu recomendo a vocês a Parais Pela que você vai dar do ter essa noite sobre falácias lógicas. Eu acho que, embora não seja exatamente esse tema, vai pegar perto. Vai pegar perto da coisa de como toda uma série de discursos sem pé e cabeça são proferidos e como esses discursos podem ser descobertos. Porque é um tipo de charlatanismo. Aquilo que ontem foi falado do charlatanismo da leitura fria, no caso do Tarot, se aplica também o charlatanismo nas notícias, nessas coisas todas. Não há apenas gente que publica mentiras. Há pessoas que acreditam nelas porque acham que o outro lado é tão mau, é tão insano, é tão patífico que qualquer coisa dele tem que ser certa. Então, um exemplo, quando o deputado que foi candidato a presidente da república foi um deputado acreditou que na notícia, agora não lembro qual foi o órgão, que Dilma Rousseff tinha mandado colocar nas notas de real a expressão Lula seja louvada, o lugar de Deus seja louvado. Qualquer pessoa com os neurônios tipo e tempo conversando pode perceber que é impossível, não tem sentido no Estado de Direito você colocar uma expressão absurda como essa. Nós ficamos no ex-candidato a presidente da república, do presidente do partido político, deputado federal, que escreveu que isso é um absurdo, como que ela quer fazer isso? Quer dizer, para ele ter essa afirmação ele tem que ter um desconhecimento da sociedade de direito que é muito grande e isso nós temos e o lado inverso também. E tem pessoas que acusam os ícones da direita de terem feito coisas que, enfim, não devem estar aí. Continuando, por favor, Zé, acho que a gente está terminando. E como deve ser? O que a gente deve fazer? Deve argumentar. Deve partir da ideia, desculpem dizer uma banalidade, ninguém é dono da verdade, a gente deve tentar aprender. Nós temos uma possibilidade fantástica de aprendizado pela rede. Falando estritamente no Facebook, se quiserem também, no Twitter, há um número muito grande, links são colocados, às vezes, matérias muito interessantes, podem ser sobre ciência, podem ser sobre sociedade, podem ser sobre cultura, música, som, tudo mais, podem ser as coisas mais interessantes e tem muita coisa que você pode aprender com isso. E a gente aprende mais com quem discorda de nós. É muito pouco provável que vocês vão aprender apenas com quem concorda. Eu tenho, inclusive, amigos que, todo dia, postam alguma coisa reforçando as pessoas nas suas convicções. Então, mostram, olha mais que safadeza o outro lado fez. Então, isso apenas reforça a convicção alheia. Isso não traz, de forma alguma, uma mudança de ideia. Mas eu acho que nós deveríamos justamente nos preparar para essa coisa de mudar de ideias, ou, pelo menos, se você não mudar de ideia, você tentar ter argumentos melhores para sustentar as suas ideias. E nós temos uma grande visão social, vamos dizer, politicamente, que eles que defendem a livre empresa, a livre iniciativa, o pôr controle do Estado, o movimento do capitalismo, que são liberais, e aqui eles defendem maior controle do Estado, maior atuação do poder público, maior taxação e maiores investimentos sociais diretos, e tem uma visão, diríamos, socialista. São duas posições inteiramente legítimas. Ninguém é corrupto ou repressor porque é socialista, ninguém é vampiro ou malvado no seu coração íntimo porque é liberal. Então, os dois lados podem crescer e podem, pelo menos, forçar o outro a discutir melhor. Então, é esse o ponto de vista, vamos dizer, se a gente pensar essas duas liberdades do ponto de vista ético, a grande questão ética que está em jogo hoje é como a gente faz a democracia funcionar. E democracia não existe sem divergência de opinião, mas não apenas a liberdade de opinião por ser liberdade de opinião. A liberdade de opinião, na medida em que ela nos permite aprender com o outro. Não é apenas a tolerância no sentido de dizer, eu não concordo com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. A frase que Voltaire nunca diz, mas que é atribuída ao Voltaire. Mas, que é uma bela frase, uma biógrafa dele que diz, era como se Voltaire tivesse dito, abre aspas, e aí, virou-se uma frase de Voltaire, em 1900 e pouco. mas não é essa frase apenas, essa frase é bonita, mas mais do que isso nós podemos aprender com a outra posição. Ou, se é uma lição que a política do século XX nos dá, ninguém estava certo. Quer dizer, quem apoiou uma visão mais esquerda, culminou no comunismo, uma visão mais direita, essas pessoas erraram e têm a aprender um com o outro. Então, o que nós temos que fazer é ir além, simplesmente, de todo mundo fala e ninguém escuta, para uma situação em que a gente escuta, ouve e aprende. mais um slide, para o José. Bom, é isso então, muito obrigado a vocês, agora nós temos um espaço de perguntas, muito mais. Obrigado. Você está com o microfone? Tem o microfone para o público? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Parabenizado pela palestra, mas permitam-me discordar os dois pontos. O senhor sabe que nós temos um código de ética que diz que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos. Correto? Nós temos hoje uma imprensa extremamente comprometida com o governo, mesmo porque 90% dos órgãos de comunicação do Brasil, que eu falo a nível de Brasil, são feitos. hoje, os jornalistas que não são informados. Nós temos uma imprensa feita basicamente por focas que não foram, não passaram pelos cursos de comunicação social, mesmo porque o ministro Gilmar Mendes permitiu que isso fosse possível. E hoje, nós estamos com a imprensa extremamente irresponsável que não faz exatamente aquilo que o povo brasileiro precisa. Ou seja, falar a verdade. Por quê? Porque nós não temos jornalistas profissionais, a grande maioria de quem está nas redações são pessoas inábeis, despreparadas e sem formação acadêmica. O meu protesto é exatamente isso. Nós temos hoje na nossa imprensa brasileira jornalistas que não são jornalistas quando temos no Congresso Nacional uma emenda constitucional exigindo que o diploma seja legalizado nesse país. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o senhor fez uma afirmação, então não é uma pergunta. Então, quem quiser fazer uma pergunta, continua aberto. Boa noite, antes de tudo.